Nem é Natal ainda, muito menos Ano Novo. A pessoa comentou no outro vídeo que eu fiz, que eu falei assim, Feliz Natal e próximo Ano Novo, Pata do Mundo. Aí eu falei isso e a pessoa, não sei o que pensou, que falou assim que não é Natal ainda e nem Ano Novo. Gente, o Ano Novo só vai começar no ano que vem, não é esse ano não. Então, sei lá, ter alguém pensando que eu estou falando que é desse ano, não, o Ano Novo só começa o ano que vem. Mas é que eu estou desejando antecipadamente, anteriormente, antes. Eu não sei falar direito essas coisas não, estou desejando antes. Mas quando chegar no dia de Natal então, e também de Ano Novo, aí eu posso desejar mais uma vez novamente de novo. Então, eu vou até anotar para não me esquecer isso, mas tem um problema. E se eu esquecer de olhar a anotação, aí é que está o trem.